Olá pessoal, namastê a todos, muita paz, muita luz. Bom, estamos aqui para responder a seguinte pergunta. Professor, o que os extraterrestres acham de nossa alimentação carnívora? Eu acho o seguinte, que nós não precisamos nem dos extraterrestres para falar coisas para nós que nós deveríamos saber desde criança. Eu acho que o maior fator de eu não me alimentar de carnes é uma coisa chamada compaixão. O Buda sempre nos ensinava que a compaixão é uma das coisas mais importantes que o ser humano tem. Nós precisamos entender que os animais e os seres vivos deste planeta têm uma função evolutiva neste mundo. Eles têm alma, são seres sancientes, sentem dor, podem aprender a amar, podem aprender a se tornar... Qualquer animal pode virar um pet seu e ter a mesma característica de um cachorro, de um gato que você tanto ama. Ele não vai matar um gato para comer, você não vai matar o seu pet para comer. Então, em primeiro lugar, é a nossa natureza de compaixão para o nosso semelhante. Quando as pessoas nem isso têm, significa que ela está muito atrasada em termos evolutivos. E não precisa um extraterrestre vir lá das estrelas para explicar isso para mim, que é o óbvio, em termos de espiritualidade. Então, esses grandes avatares que passaram pela Terra, todos eles tinham essas características. Se você vê o Espiritismo, o próprio Emmanuel de Chico Xavier, o Emmanuel tem uma descrição, em um dos livros de Chico, que ele fala como é horrível o ser humano se alimentar das vísceras dos animais, da carne dos animais. O próprio Emmanuel fala. Mas os Espíritas nunca levaram isso a sério. É muito difícil para o indivíduo que está acostumado a certos valores fazer uma transmutação, mudar, fazer mudanças profundas em sua vida, em sua natureza. Então, o que eu acredito é aquilo que eu convivo com isso o tempo todo. Eu sou vegetariano há mais de 50 anos e nunca entrei num hospital na minha vida. Raramente eu fico doente. Eu fico aqui, eu pego a gripinha que todo mundo pega, essa coisa assim, mas nunca tive problemas mais sérios, graças a Deus. Estou com 67 anos. E isso vem nos mostrar que é uma total bobagem falar que o ser humano necessita de carne para sobreviver, proteína animal para sobreviver nesse aspecto. Então, é uma falácia das indústrias aí, do agropecuário, que pagam cientistas para ficar falando essas merdas para a gente e a gente acredita. Muita gente acredita. Então, nós precisamos ter a devida consciência. Por exemplo, Leonardo da Vinci, ele era vegetariano, ele tinha uma frase muito interessante que era o seguinte, não consigo me conceber como um cemitério ambulante carregando cadáveres em decomposição dentro do meu estômago. São coisas muito fortes que a gente não para para pensar. E é óbvio que os extraterrestres me disseram isso. É óbvio que eu não poderia ter um campo vibracional suficiente para ser um agente mediúnico deles se eu não tivesse essas características vibracionais que uma delas é não se alimentar de carnes. Os espíritos nos dizem o seguinte, que o indivíduo que come muita carne animal, ele exala pela sua pele um perfume fétrico, podre, de carne podre, quando os espíritos se aproximam da gente. Então, os espíritos têm que ficar assim perto das pessoas. Porque o ser humano fede para os espíritos. E nós não percebemos isso claramente. Mas imagina o espírito chegando no vosso, aquele fedão, desgraçado, pode ser dente, senso, que não adianta. Então, é horrível quando a gente começa a perceber os males, os males que a carne causa em nosso organismo. O ser humano, se a gente fizer uma análise clássica do organismo dele, ele é frugífero. Ele foi projetado para comer frutas. Assim como o macaco, os animais que vivem na floresta. O ser humano é um homídio. O intestino do ser humano é muito longo. Um alimento, quando ingerido, demora quatro a cinco dias para sair de nosso corpo. E a carne apodrece muito rápido em nosso intestino. Um animal carnívoro, por natureza, ele tem um intestino muito curto para que o alimento passe rápido e saia do organismo dele. Então, não dá tempo de apodrecer com profundidade. Mas o ser humano é o contrário. O fato do ser humano alimentar-se, esta carne apodrece dentro do seu intestino e começa a causar muitos males no próprio ser humano. Então, é isso. Pessoal, vídeo mais, o streaming do professor Laércio, com mais de mil palestras para você maratonar aí. Então, assine o nosso vídeo mais, que é o Lala Flix, do professor Laércio. Ajude a compartilhar essa ideia. Namastê, pessoal. O que é o Lala Flix, do professor 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 Lala Flix, do professor